4.0 rei, tô putaria E o Bielbitz mandou avisar Que a putaria estrala nas favelas Oi de segunda a domingueira é só putaria que ropa Várias, várias anadinhas roçando na minha piroca De segunda a domingueira é só putaria que ropa Várias, várias anadinhas roçando na minha piroca Oi cria a asa, periquita, treme, treme a tabaca Roça, roça essa chaminha que essa aqui tá mandela Oi de segunda a domingueira é só putaria que ropa Várias, várias anadinhas roçando na minha piroca De segunda a domingueira é só putaria que ropa Várias, várias anadinhas roçando na minha piroca Várias, várias, várias anadinhas roçando na minha piroca E o Bielbitz mandou avisar Que a putaria estrala nas favelas Várias, várias anadinhas roçando na minha piroca